Gente, olha só, vou fazer aqui uma hidratação com os cabelos, porque meus cabelos estão muito danificados Aí eu tenho aqui dois quiabos, vou cortar picadinho esse quiabo Cortei, tá vendo? Dando um potinho Vou colocar agora um pouco de água Só um pouco de água, só pra cobrir mesmo um pouquinho do quiabo Tá vendo? Só dois quiabos pequenos Aí eu vou deixar agora aqui esse quiabo umas horas, tá? Depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou Olha que o Bruno pegou aqui em casa, né? Que tal? Não tinha, tava na rocação, não saquei Aí agora do nada começou a nascer um monte É Deus, né, gente? Não deu nada não, é Deus Olha só, quem conhece isso aqui? Quem conhece, senti nos comentários Olha, isso aqui é bom pra... É, como é que fala? Pra urina, né, né? Pra rins, né? É... Escolha assim de rins, fixa urinária, rins É muito bom E o Bruno tem muita dor, né? Aí vai tomar esse chazinho Aí recolheu, ó, bastante Vou lavar direitinho aqui depois Pra poder tomar, viu? Quem conhece aqui, fala aí É quebra, é quebra pedra Dia seguinte, gente Olha aqui o quiabo Agora eu vou retirar eles daqui Deixar só a baba Tá vendo? Olha isso, que maravilha Você pode estar muito espremendo também esse quiabo Passei bem no caldo dele Tá? Mas como tá bastante, eu vou nem espremer Tirei, olha Ficou bem a baba do quiabo mesmo Ó Maravilha, né? Aí agora, vou colocar aqui Uma colher de óleo de coco Vocês podem estar colocando Qualquer tipo de óleo Mentira É A máscara Vocês podem estar utilizando qualquer máscara, tá? Ó Uma colher de máscara Gente, aqui, ó Não reparem, tá? Porque minha cuba aqui estourou Sozinha Tem vídeo no canal Explicando já Não estou deixando a descrição do vídeo Tá? Se vocês quiserem saber mais detalhes Tá no vídeo, tá? Mas aí, ó Estourou, meu filho, minha cuba Aí vou mexer aqui, gente E vou colocar também É opcional, tá? Se vocês quiserem Tiverem Se não quiserem Não precisa não Só isso aqui, ó O suficiente Mas eu vou colocar Porque eu tenho aqui O Yamasterol Tá vendo isso aqui? Aí eu vou colocar Vou mexer aqui Uma colher Uma colher Uma colher e meia também Vou mexer Meu cabelo tá muito danificado, gente Muito danificado mesmo Gente, olha aqui Tá pronto Voltei, gente Olha Passei bem Vou colocar Né? Minha toque portada Isso aqui é a toque portada de Paris Chiquerma, gente E aí? Gostaram? Não é toque portada? Muito bom Gostei Então Vou deixar aqui, né? Hidratando Por uma horinha Mais ou menos, tá? Gente Lavei o cabelo Cabelo lavar Aí pôr a toalha Pôr aquela secada, né? Agora Vou esperar secar Né? Um pouco, tá? Vou poder passar tinta no cabelo Oi, gente Olha Vim ter o cabelo Já lavei Né? Tirei a tinta Vou passar a segunda parte, né? Da hidratação Com mais um ingrediente Oi, gente Voltando aqui Né? Cabelos secos Gente Tá vendo como o cabelo fica? Com a tinta, né? Fica mais um pouquinho secada, né? Mas não tá pior O que eu fiz A hidratação, né? Antes de pintar Aí, olha O que tá Agora eu vou passar A segunda parte, né? Nos cabelos E com o ingrediente A mais Maisena Deixa eu ver aqui a câmera Ó Vou colocar aqui, gente Maisena Uma colher e meia Esse que dá, eu acho É, mais um pouquinho Ó Eu acho que tem duas colheres Isso aqui Que eu tô botando Com a Uma espatulazinha, né? Dois colheres Mais ou menos De maisena A misturar Tá vendo? Assim Maisena De cabelo É Fininho E bacinho Eu gosto De maisena No cabelo Família Passei Passei Aqui no cabelo Todo Tá vendo? Da raiva Tem as pontas Tá? Terminei Olha Agora eu vou Perder aqui o cabelo Vamos ficar caindo, né? Vou passar aqui a piranha De cabelo Agora eu vou colocar Minha touca, né? Vocês conhecem De Paris Cheque Chegou a hora de tirar Né? Lavar o cabelo Tá muito macio, gente Muito macio mesmo Aqui Só vocês veram mesmo Façam aí Hidratação De quiabo Né? Tens os cabelos É Tens os filhos Os filhos dos cabelos Restaurados Macios Tá? Usando Ingredientes Que tem em casa Amanhã Eu vejo ele Transformados Então Bora lá Quem é ela? Hum Olha que cabelo Ó Fiz a progressiva hoje Mas de tanto tempo Sem fazer É muito tempo mesmo Fiz, né? Hidratação, gente De quiabo Ajudou demais Meu cabelo Demais, demais Olha Eu amei Amei o resultado, gente Ficou muito bom Muito bom Muito bom E vou trazer mais receitinha De hidratação Pra vocês aqui Tá bom? Espero muito que tenha gostado, gente Obrigada a todo mundo Ó Beijo Tô amando os comentários De vocês Tá bom, família? Até o próximo vídeo Tchau Gente, antes de encerrar esse vídeo Eu queria mostrar a vocês Isso aqui Olha Quem conhece? Siriguela Gente, Siriguela Nosso vizinho aqui Deu pra gente Olha só, gente Que delícia Chupei já um monte Bruno chupou Isabela chupou Já chupou um monte Isso aqui Olha o tamanho disso aqui Que gracinha, gente Olha O pé dele tá carregado De Siriguela Que frutinha boa Que delícia Tá Docinha que tá Tá docinha Peguei uma azedinha só Muito boa Muito bonitinha, né? Parece até tomate cereja Tá na geladeira Olha O pé da Siriguela Foi aquele lá Tá vendo? Esse Daqui dá pra ver As frutinhas Vermelhinhas Na câmera não tem como não Mas daqui dá pra ver Gente, vermelhinha E tá carregado Do pé dele Tá o vizinho Que me deu Foi aquele ali A esposa da dona Beth Que feitou o pinheiro De Natal Então Foi ele que me deu Né? Da ali Casa ali E ele plantou, gente Uma árvore também, né? Um pezinho Que cresceu já Tá grandão Siriguela Também aqui Vou mostrar pra vocês Ó Terreno lá Da minha casa Aqui é minha casa, né? Aí terreno aqui vazio E aqui do lado, olha Eu plantou aqui Um terreno vazio Um pé de Siriguela Vamos ver aqui Vê? Já estava dando Siriguela, tá? Olha Vai ficar uma sombria boa aqui, gente Eu sentar aqui fora, né? A cadeirinha Vai ficar bom Olha, gente Tá bonitinho já A arvorezinha O Bruno viu aqui Siriguela Não tô vendo, não Ah, achei Achei Olha aqui, gente Bonitinha Aí tá ventando bastante Mas olha Olha aqui Tá vendo? Que doridinho, gente Siriguela Ah, dá um pezinho bom Que gracinha Que gracinha Tá vendo? Barulho de obra ali no vizinho Ali atrás Tá com obra Tá na minha casa Aí tá barulho Tá vendo? Então aqui vai dar uma sombrinha boa Terreno aqui do lado Mas ali o sol sumiu Tempão que não parece Muito tempo E ali, olha Tá com obra ali, né? Três casinhas Ali, ó Três casinhas Fizeram Aquela lixa já tinha já Essa aqui, essas três Começou a fazer pouco tempo Tá ventando aqui hoje Todo dia tá ventando, né? Todos os dias tem ventado bastante Olha o céu Querendo ficar nublado Mas tá quente, tá? O sol O sol tá pegando fogo Fogo Ai, gente Me já olha de colocar Portão logo aqui em casa Que boi Entra aqui dentro Boi Cavalo Mas no tempo de Deus, né? Tá certo Vou colocar Olha aqui Tão meus coqueirinhos Lindos de mamãe Olha que gracinha De mamãe Meu coqueirinho Tá lindo, gente Tá lindo Amo Amo, amo Agora encerra o vídeo Tá, gente? Encerra aquela hora o vídeo Acabou que eu fui falar Da Siriguela Até o próximo vídeo Muito obrigada Por assistir esse vídeo Tá, família? Deixa o seu gostei Pra mim aí, por favor Tá bom? Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau